O Brasil é o país que reverencia os talentos do futebol e vem caindo cada vez mais nas graças dos jogos, só que dos jogos eletrônicos. Além de movimentar bilhões de receitas para o país, viver de games também está virando o sonho de muitos jovens e de adultos brasileiros e os números podem provar. O Brasil é o principal mercado de games na América Latina e o 12º maior do mundo, segundo dados da NewZoo. Por isso, nesse InsiderCast Talk Show, seu podcast diário do mundo corporativo, nós vamos mostrar um pouco mais sobre esse mercado e quais são as carreiras mais promissoras para quem é apaixonado por games. Ficou curioso? A gente tem aqui a Fernanda Domingues, ela é CEO da FD Comunicação, profissional de comunicação dedicada à indústria de games desde 1997. Quanto tempo, Fernanda! Seja muito bem-vinda ao InsiderCast! Obrigada! Uma honra estar aqui com vocês, faz tempo mesmo, gente. 25 anos esse ano. Poxa, você vai ter muita história para contar aqui nesse podcast. Estamos com muito tempo e muito curioso. A primeira pergunta que a gente já tem aqui é uma grande curiosidade, né? Eu fui um jogador de Atari, eu confesso, joguei muito Enduro, River Ride, mas eu quero saber de você, quando que surgiu a sua paixão por essa indústria tão fascinante como a dos games, que já supera, inclusive, a indústria do cinema e da música em números, e a gente viu que você trabalhou na Atari de 1996 a 2004. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas histórias todas. Tá bom. Bom, eu sou formada em jornalismo, né? E eu trabalhei nos grandes veículos da época, que eram revistas, jornais, e depois eu fui para a assessoria de imprensa. Quando a Apple veio para o Brasil, eu trabalhava na assessoria que deu todo o suporte para trazer a Apple para cá. A gente foi da primeira turma da Apple aqui no Brasil. Na época, a Apple tinha 5% do mercado mundial de computadores. E depois disso, eu não voltei mais para a redação, acabei abrindo a minha própria empresa, e como eu já tinha um pouco de experiência na área de tecnologia por causa da Apple, eu comecei a atender clientes dessa área. E um dia, uma amiga me chamou e disse que tinha um cara que estava na Fenasoft, que era uma feira que tinha naquela época, ele era do Rio, ele estava lá e ele queria falar comigo, porque ele queria uma assessoria de imprensa para atender os gays que ele trazia. Então, ele trazia, assim, umas caixas gigantes, com um disquetinho lá dentro, que era o gays. E aí, eu fui conversar com ele, peguei essa conta, mas eu trabalhava também bastante coisa de... tipo SAP, essas coisas mais de técnicas. E games era fascinante de você trabalhar, porque a mídia sempre foi uma mídia mais... com jornalistas mais, assim, na boa, né? Na época, os caras de tech usavam terno, gravata. A gente, eles, os jornalistas que eu trabalhava, falavam palavrão, usavam camiseta aérea, enfim. Era uma área mais descolada. E aí, eu continuei com a assessoria, né? Na verdade, a Atari que eu trabalhei foi a segunda versão da Atari. Que foi... a Atari, ela foi comprada pela Infograma, que era uma empresa francesa, que era distribuidora, que era lá em Alphabin. E eu trabalhei pra essa fase. Então, a gente relançou alguns jogos da Atari, mas já não era mais pra Atari, tá? Era pra computador que a gente fazia. Na época que eu comecei, só vinha jogo de computador pra casa. E aí, foi isso. Aí, eu comecei, eu fui continuando. E há uns 15 anos, as empresas publishers começaram a produzir a vivo. Então, eu deixei de trabalhar pra distribuidores e passei a trabalhar com as próprias empresas, fazendo a comunicação delas aqui. Então, é isso. Poxa, que legal. Saber um pouco desse bastidor aí da sua história, do seu histórico. Vai ter muita história boa pra gente contar aqui nesse InsiderCast. Mas, antes da gente continuar esse papo, Fernando, a gente tem dois aqui, dois outros grandes amigos que vão participar dessa conversa aqui com a gente. O último, que depois a Bá vai chamar, é o Clayton Lúcio, o Menino das Luzes, que é, assim, um fanático por games. E a Bá Rodrigues, a menina itinerante, está cada dia num país, numa cidade, num estado diferente. Não é, Bá Rodrigues? Seja bem-vinda ao InsiderCast. Opa! Quem me deram, Fábio Oliveira? Olha, meu sonho de criança é cada dia estar num lugar. Quem sabe durante este ano, não é mesmo? Olá, Insider. Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast, o seu talk show diário do mundo corporativo. Olha, eu acho que de nós três, eu sou a pessoa que menos sabe jogar videogame ou menos tem afinidade com game. Né? Malemar, eu lembro do jogo do Mario. E olha lá, eu era ruim até no Mario. Então, vamos a ele, que é o nosso especialista. Você e ele, a Lifa, estão na disputa aqui pra ver quem angaria mais pontos neste jogo. Ele, o pai das luzes. Se o Fábio vem nas asas dos pombos de Oz, ele vem o quê? Iluminado. Nas ondas do mar de Santos. Ele, Cleiton Lúcio, você está por aí, querido? Seja bem-vindo ao InsiderCast. Olá! Olá! Tô sim por aqui. É, gente, hoje eu posso dizer, né, parafraseando frases de videogame, hoje meu lifinho tá lá embaixo, né? Tô com suspeita de gripe, mas vamos lá, né? O show não pode parar. E esse tema é um tema que eu sou apaixonado, realmente, como a Bárbara disse. Joguei Atari, como o Fábio falou. Eu tinha um Atari que tinha, acho que, centenas de jogos na memória. Então, tinha Pitfall, tinha um joguinho de corrida em duro. Era bem legal. Mas eu sou mais da época do Super Nintendo, né? Eu lembro até hoje que meu pai me acordou um dia, assim, no meu aniversário de sete anos, e falou, olha, tem uma revistinha do Mario aqui, você não quer ler? E aí era o manual do jogo do Super Mario World. E aí minha mãe falou, Cleiton, vai lá na sala, vamos lá jogar videogame. E aí quando eu fui, tinha lá o Super Nintendo, que era uma revolução tecnológica para a época. Então eu sempre fui muito apaixonado por videogames. E a maioria das minhas memórias felizes, na infância, são ligadas a videogames. Seja no Super Nintendo, seja no PlayStation. Foi muito legal, assim. Então, eu gosto muito. Apesar que hoje eu não uso mais tanto, assim. Não estou mais tão conectado ao mundo dos games. Mas qualquer tipo de jogo eu gosto, tá? Acho que agora eu já posso começar aqui a fazer a pergunta para a Fernanda, né? Fernanda, queria saber o seguinte, né? A pandemia, ela trouxe um forte crescimento para o mercado global de games, né? Porque os games cumpriram um papel importantíssimo na vida das pessoas durante a pandemia, que foi levar entretenimento para as pessoas enquanto elas precisavam ficar mais tempo em casa. Então, eu queria saber, Fernanda, quais os números atuais deste mercado e por que ele vem atraindo cada vez mais a atenção das marcas e criando novas oportunidades de emprego? Tá. Bom, primeiro eu queria separar com vocês os mercados de games, né? A gente, na verdade, não tem um mercado de games. A gente tem um mercado que são os games em si e hoje a gente tem um mercado que é o eSport, que é um mercado que mais tem tido audiência aí, tem tido um buzz muito grande, mas que ainda é um mercado pequeno dentro do mercado de games, tá? Aqui no Brasil, para falar em games, a gente pode falar de desenvolvimento de games e falar de games que são jogados, né? Porque os games que vêm das grandes publishers lá de fora. Porque a maioria dos games que as pessoas jogam, infelizmente, eles não são feitos aqui, né? Eles são feitos fora, o Civil Way principalmente. Mas a gente tem uma indústria também aqui que está crescendo, está tendo bastante investimento. Os empresas lá de fora estão procurando agora os brasileiros para fazer jogo aqui e lançar mundialmente. Esse movimento é um movimento que já existe há algum tempo e que está tomando mais força agora, porque a pandemia, ela jogou os holofotes todos em cima dos games, né? Porque game e série, né? O que mais você pode fazer? Eu, por exemplo, fiquei quase três anos trancada em casa, literalmente. Saía assim, tinha medo de pegar o elevador. Saía só para o muito potencial. Então, assim, eu, por exemplo, não sou fã de série, mas passei a assistir algumas. E eu acredito que muita gente que, sei lá, até pai, assim, que tinha um filho que jogava game, foi jogar game também, porque a gente ficou muito tempo em casa, né? É, muito mesmo. Então, assim, os games hoje, eles, o resultado final do ano passado ainda não saiu, mas, segundo a Nilzu, eles movimentam 180 bi no mundo inteiro, tá? E com o eSports dentro dessa quantia. Os eSports, eles iam chegar a 1 bi o ano passado. Então, para vocês verem, né? É muito barulho, mas o faturamento mesmo ainda está na produção dos games. E aqui no Brasil, a gente tem uma indústria com pequenas empresas, tem uma do eSports que tem mais de 50 funcionários. E é nessas empresas que os profissionais que se formam em desenvolvimento de games podem trabalhar. Só que a pandemia também abriu o leque para que essas pessoas possam trabalhar em qualquer lugar do mundo. Porque, hoje em dia, se faz uma seleção assim. Eu, por exemplo, não tenho mais escritório já faz cinco anos. Mas a pandemia só confirmou o que a gente achava. Que dá super certo você trabalhar remotamente. E agora, durante a pandemia, uma das empresas, várias empresas, levaram todo o equipamento para casa dos funcionários para eles poderem desenvolver o game. Então, essa barreira já não é mais uma barreira. A barreira do local, do país onde você mora. Agora, para o Brasil, eu tenho uma notícia péssima. Existe uma outra barreira que é muito, muito, muito grande, que é o idioma. E só 5% dos brasileiros são fluentes em inglês. Então, assim, como esse programa é para falar para as pessoas que querem trabalhar com game, o meu primeiro conselho é sejam fluentes em inglês. Mas não é assim, sabe? Eu recebo muito currículo assim. Ah, eu me viro. Não é se virar, não. É falar, escrever direito e entender, né? Principalmente, porque você vai falar com o cara, ele fala que tem que fazer, você não entender como é que você vai fazer, né? Então, assim, quem fala inglês bem hoje em dia, quem teve o pai que botou lá na escola, está se dando bem no fórum. Porque tem essa vantagem. Fernanda, falando em todas essas revoluções tecnológicas, né? Que a gente vem passando, principalmente nesse mercado que a gente está trazendo no episódio de hoje, você acredita que o metaverso tem mercado, tem no mercado de games, aliás, as nascentes, tanto tecnológicas quanto comerciais, que abrem um terreno fértil para novas formas de consumo e interação? Olha, o metaverso, ele tem o game como vitrine, tá? Porque, assim, ele é uma coisa muito intangível para você mostrar, né? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma plataforma que acabou criando um game, o Fortnite, né? A empresa do Fortnite é uma empresa que fazia plataforma para desenvolvimento de games. Eles acabaram criando o Fortnite e o Fortnite, nossa, assim fez que eles fizessem a concorrência lá no chão, assim. Hoje em dia, só se fala no Unreal, vamos desenvolver com Unreal, porque ele tomou visibilidade através do jogo. E muitas marcas têm usado o jogo, agora, assim, tem que ser marca com muita grana, né, gente? Porque colocar uma propaganda no Fortnite é um absurdo de carro. Mas tem, e o que eu estou vendo é que o Fortnite é o maior exemplo, né, do metaverso. Mas não é o único, né? Hoje em dia, a gente tem. Eu estou, assim, encantada com essa revolução, porque agora, durante a pandemia, o pessoal que jogava Axie, que é um jogo feito com moedas, para converter a moeda do tosse em dólar, teve país que os caras se sustentaram com isso. Então, assim, eu fiz um artigo lá para o meio mensagem sobre isso. É muito legal. É uma forma de business que está nascendo, né? É uma forma de business tecnológica. Eu acho muito bacana. Mas os games vão ser mesmo a cara do metaverso. Eu acho que é a forma de tangibilizar o que é. Fernanda, você falou sobre o Axie Infinity ser uma forma de sustento, né, em alguns países. Anterior ao Axie, né, eu reparei que tem um jogo muito, muito antigo, chamado Tibia, né? Que... Muito, muito antigo mesmo. Tem 25 anos o Tibia, é esse ano. Exatamente, mas por ele ter um mercado fora do jogo de itens raros, muitas pessoas da Venezuela conseguiam sustentar suas famílias com o Tibia, né? Então, para você ver que... É, eu já falei disso. Sim, sim, sim. Então, assim, tem vários jogos que... que, através de NFTs ou de itens, né, que podem ser colecionados ou comercializados fora do jogo, que conseguem ajudar as pessoas a sustentar suas famílias ao redor do mundo. Então, videogame e jogos online já não é uma coisa assim... Já não deve mais ser visto por muitas décadas, mas se alguém ainda acredita nisso, não deve mais ver como algo de criança. É business realmente, né? É, e o público hoje não é mais o público só muito jovem, né? A gente já tem pessoas de 50 anos que jogou muito quando era menor e agora já tem 50. Então, eu vejo muito, assim, pais ensinando os filhos menores. O meu assistente mesmo, ele tem uma menina de 4 anos que já é panzona do Mario lá, ela joga Nintendo, né? Então, hoje, uma outra coisa dos games é que eles se dividem por faixa etária. Então, tem o Minecraft, que é para o pessoal mais jovem, né? E tem os jogos para o pessoal mais velho e os clássicos, que são os meus privilégios, que são para as pessoas mais velhas, que é o tipo de conteúdo que o Zangado faz. É para um público já de... O público dele é de 18 a 35 mais, né? Então, como os vídeos são muito elaborados, os jovens, eles querem mais dar risada, fazer zoeira, né? Jogar um GTA. Então, já tem um público adulto mesmo. E esse público é um público que investe bastante, porque eles são colecionadores, eles gostam da caixinha, eles gostam de ter uns livrinhos, tudo importado, né? Porque tem um tempo aqui. Poxa, você falou do saudoso GTA. Eu fiquei maravilhado com aquele jogo. Enquanto eu não zerei ele, e também fiquei maravilhado por parecer tanto com a Los Angeles, com a parte ali de Hollywood, o quanto o game replica a vida real. Isso que, na sua resposta anterior com relação ao metaverso, que a gente vai ver cada vez mais nessa confusão do que é real e do que não é real, né? O online e o offline, né? Isso causa um grande... E o GTA, acho que deu esse impacto, né? para o mundo dos games. O GTA, embora ele tenha sete anos a última versão, ele está entre os três mais jogados sempre. Ele não sai, eles inventam mods, outras histórias, e o jogo continua. E assim, eu, pessoalmente, acho um jogo bem legal. Embora pai e mãe ficam achando que o cara vai atropelar a velhinha depois da vida real, não vai, né? É a pura vida real ali o game, né? Esse jogo, para quem conhece a cidade lá de Los Angeles, fica impressionado com o nível de detalhes. E um game ainda que é de muitos anos atrás, né? O Jogueira já tem a 5. O Take-Two é maravilhoso. Maravilhoso. Todas as empresas deles lá são muito caprichosas nos games, né? Tem umas empresas que fazem muita coisa, né? Então, elas... Sabe, tipo, ator que faz muito filme? Fica chato, né? A gente não quer mais ver, né? Então, assim, tem umas produtoras que elas fazem muita coisa, mas não de muita categoria, assim, né? Não muito cuidado. E a Take-Two, a Rockstar, que são todos do mesmo grupo, elas são muito cuidadosas. É impressionante. E agora, para entrar um pouquinho... O Borderlands, eu fui lá no evento, menino do céu. A Fernanda, para quem não está assistindo o vídeo, ela está mostrando aqui os personagens que ela tem atrás dela, que eu acho que a gente vai poder explorar um pouquinho mais. Ah, é, podcast, né? Ainda nesse episódio, ela vai contar para a gente quais são os personagens que estão atrás dela, porque provavelmente cada personagem, cada quadro que está atrás dela, para quem não está vendo, deve ter um significado especial que a gente vai poder explorar daqui a pouquinho. Mas antes de chegar nessa pergunta, Fernanda, a gente queria perguntar para você o tema do nosso episódio, né? Quais são os profissionais que estão sendo mais requisitados na indústria dos games? O que você vê como uma tendência agora, como tem se falado aí do metaverso, dessa mistura do online e virtual? O que você vê aí como uma profissional dessa indústria? Então, olha, agora a gente também vai dividir, tá? A indústria que mais está contratando no Brasil é a indústria de esportes. Porque, como eu falei, a gente não está desenvolvendo o metaverso do Fortnite não é feito assim, né? Então, assim, lá fora tem muita procura de pessoas com essa capacidade de trabalhar com essa tecnologia e tem também a procura por especialistas em blockchain e que são as moedas virtuais, na tecnologia que é ligada às moedas virtuais, a desenvolvimento. Aqui no Brasil, a gente está desenvolvendo mais jogo de celular, agora, Cláudia. Então, acho que o ramo que mais entrega aqui dos grandes atualmente é o e-esporte. Então, eles estão precisando de profissionais que não são de games, olha que legal. Então, assim, tem muita gente de financeiro, nutricionista, psicólogo, tem até um curso agora na PUC para psicólogos que quer trabalhar na área de e-esporte, eu também dou aula num curso de e-esporte da FIA, mas agora a gente parou a aula porque a nossa concepção é que aula presencial é mais legal porque você pode fazer o network, né? Eu acho que quando a gente vai fazer um MBA, uma extensão, eu cheguei a fazer também o MBA. É mais importante até o contato que você tem lá com as pessoas do que o que você vai aprender. Então, o nosso curso, por enquanto, está suspenso. mas, voltando, então, assessor de imprensa, fotógrafo, editor de vídeo, então, são todas mídias sociais, jornalistas, então, são todas profissões que não são exatamente ligadas a essa área. tem pessoas de todas as carreiras que se tiver um pouco de link com o que a gente precisa, eventos, pessoas para fazerem eventos, e no desenvolvimento em si, aqui no Brasil, como as empresas, são umas 300 empresas, não tem, e pequenas, então, não tem muito trabalho nessa área de desenvolvimento, a não ser para as pessoas que vão para fora. Por exemplo, eu tenho um amigo que se chama António Teoli, que faz trilha musical de game, e ele está morando lá em Los Angeles, e ele trabalhou bastante aqui já, e agora ele está lá. Então, assim, eu acho que, para quem quer desenvolver mesmo games, a ideia é ir para fora. Canadá tem muita oportunidade, Canadá, inclusive, é um país que aceita brasileiro muito bem, assim, né, eles até fazem os programas para levar brasileiros para lá, Portugal, olha, pode falar mais? Com certeza. Eu tenho um amigo, né, que é da indústria há muito tempo, que ele tem uma empresa lá em Portugal agora, ele já trabalhou nos Estados Unidos, e eles fazem game de voz, que é uma outra vertente de game que está indo super bem. Por exemplo, game para Alexa. Então, você faz um game, eu jogo na Alexa, você faz um game e você joga com a voz. é muito legal, essa é uma tendência forte lá fora que está chegando aqui também. Aí, todo mundo pode jogar, porque ele não precisa mexer no console, no satélite, no computador, você joga com a sua voz. Já dá para eu aprender algum jogo, está vendo? Já dá para jogar com a voz, aí eu que não tenho toda habilidade, assim. Pokémon é o jogo mais fácil do mundo, você joga com o celular andando na rua. Verdade, eu preciso caçar o Pikachu aqui em São Vicente, Fê, é verdade. Não dá, é só você pegar que eles já avisam deles, então agora se é o Pikachu que você vai pegar no centro, vai pegar. A gente não pega o que aparecer, aí a gente chega no Pikachu depois, olha eu invadindo o espaço do colega que vai fazer a próxima pergunta, não é, Clay? Não, tudo bem. Fernanda, aqui é um podcast barra videocast, então acho que a próxima pergunta é super tranquila. A gente está vendo o seu cenário aí e eu fiquei bem curioso sobre tudo que tem nele, mas eu queria que você selecionasse três itens e você pudesse descrever e contar a história desses três itens que você mais gosta no seu cenário. tá bom, o primeiro item que eu seleciono é o cartaz do Zangado, tá? Ali está escrito para Fernanda Aleide. O Zangado, para quem me conhece, é um influenciador, ele tem um canal no YouTube de games há 11 anos e nós temos uma parceria há sete anos, eu sou empresária dele, eu o conheci num evento que eu conheci numa BGS, mas depois na primeira CCXP que teve, eu o conheci porque eu levei ele para o nosso estande lá, que era o estande do Alvoa Compra, para ser a nossa atração, né? O cara que deu autógrafo e tal. e eu fiquei besta de ver como se me não trabalhava com aquela máscara, essa máscara que ele usava ainda é a velha, agora ele tem uma máscara criada para ele mesmo. E ele trabalhava, ele pingava assim, né? Porque estava calor, era em dezembro, né? Ou seja, e ele pingava, eu falava, para um pouco, Tiago, ele, não, eu não posso deixar nenhum sem um abraço. Aí ele abraçou mais de cem pessoas porque a gente não deixou entrar mais. Se tivesse quinhentos, ele ia abraçar os quinhentos. Aí quando chegou no fim de tudo, né? Ele não me deixou ver sem máscara, ninguém viu ele sem máscara. Fou só com a máscara e sem pouco. Aí quando chegou no fim de tudo, ele falou assim, Fiu, você viaja, tudo, né? O Brasil, ele é lá do Mato Grosso. Você não queria me levar para conhecer os meus fãs do Brasil inteiro? Eu achei tão bonitinho, gente. A ideia dele era realmente conhecer as pessoas, né? E esses caras influenciadores de YouTube, eles são tão nariz em pé, né? Assim, você vê que eles não são a mínima, né? Não todos, tá? Tem as suas exceções, mas, os mais famosos, assim, eles não dão a mínima para quem está ali, é só mais em cara, né? E ele realmente queria e aí eu aceitei, para mim foi um super desafio, nunca tinha feito esse tipo de trabalho e a gente foi pelo Brasil todo, poucas exceções, assim, de estado que a gente não esteve, Nordeste e Norte principalmente, fomos duas vezes para Manaus e eu vi como esse menino era querido, assim, para mim, né? Eu já tenho mais de 50 anos, então, eu aprendi muita coisa do que eu sei de YouTube, de mídias sociais com ele, porque quando você está lá de perto, você vai ver impressionante a emoção que os meninos passam, assim, de falar um oi, porque o cara ele estreme, gente, na fila. Teve um menino, não lembro aonde mais agora, ele tirou a camisa e quis que o Zangado assinasse o peito dele, foi muito engraçado essa história. Que legal! Olha só, bastidores do Zangado, hein? E o Zangado é um cara incrível, ele é. A gente brigou bastante, discutiu bastante, mas a gente teve umas viagens muito legais, ele realmente, até hoje, ele se preocupa com o que o cara que está assistindo ele vai achar do que ele está fazendo. bom, se eu levar todo esse tempo tem que ser mais rápida, né? Não, imagina, o tempo é todo seu, Fernanda, todo seu. Então, aquele quadro ali, o outro quadro, é de um game que chama EverQuest Next, ele é de 2013, foi uma viagem que eu fiz pela Sony Online, que hoje em dia não tem mais, era a parte da Sony que fazia, que tratava dos games online. E eu fui para Las Vegas, passei uma semana lá em Las Vegas com eles, num evento, foi o primeiro evento que eu fui de comunidade, que foi outra coisa também, que para mim foi surpreendentemente maravilhoso, porque a comunidade de um jogo, ela é uma comunidade assim que, nossa, eles têm um amor pelas coisas, eu acho isso tudo muito bacana, porque a gente vive num mundo hoje onde não se tem mais aquela amizade que tinha, né? Essa coisa da mídia social, você tem clientes e um amigo vai se ter dois, né? Eu tinha três, quatro amigos que eu amava, que valia tudo por eles, mas agora as pessoas têm clientes, então não dá para ficar fazendo tudo por todo mundo, né? E esses caras, eles transferem esse amor para esses jogos, eu acho magnífico, magnífico. E aí tem a minha bolinha do Pokémon, que é o jogo que eu mais joguei na vida do Pokémon, porque eu trabalhei para eles, né? Antes da pandemia, depois das pandemias não tiveram mais nada aqui no Brasil, pelo menos que eu saiba. Ah, mas eu vou falar mais um, tá? Que é o meu troféu do Top Voice do LinkedIn. O LinkedIn para mim era, não tinha muito, eu entrava, saía, mas como eu nunca procurei emprego, né? Eu usava muito. Aí um dia eu fui na Logitech e o meu amigo lá do marketing falou, Fernanda, você escreve bem, você é jornalista, por que você não começa a escrever lá no LinkedIn? E comecei, por acaso, se eu queria mesmo voltar a escrever, comecei a escrever. Aí de dois mil, eu fui para vinte mil seguidores em um ano. E por quê? Porque como entrou pandemia, aí os games ficaram em evidência, e eu falo muito de business de game lá, porque não existe uma mídia de business de game, né? Geralmente os portais, eles estão para gamers, não falam do negócio de game. E aí, no ano passado, nossa, me surpreendi muito, assim, não esperava, me chamaram, me deram um troféu de Top Voice, aí agora eu sou Top Voice e escrevo lá e para o meio mensagem só, não escrevo mais para nenhum outro lugar. Eu dou muita importância a você ser exclusivo das coisas, sabe? É uma... Eu acho que a gente não pode ficar fazendo tudo para todo mundo. Tem que dar um... Porque, assim, ideia, você tem um assunto, né? Então, eu não acho bacana você fazer o mesmo assunto para três lugares, sabe? Eu acho... Não sei, é uma bobagem minha, mas é... Fernanda, só uma pergunta, assim, uma pequena curiosidade. Você falou de Pokémon. Você chegou a jogar no Game Boy Pokémon? Não. Poxa, você falou agora... Você chegou, pelo jeito, né? Nossa, eu jogava muito, 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 muito. Eu cheguei a jogar a versão, acho que, Red, Blue, né? Que era no Game Boy ainda, que não era o Color, só que aí, quando eu tinha o Color, ele fazia aquela paleta de cores bem limitadinha. Não era rica, quando eu era rica, né? O console era... Nossa, na minha época, era... Olha, acho que foi um dos jogos... eu estava falando, ó, já. Não, mas eu era muito persistente no pedido, entendeu? Eu não queria mais nada, só queria um videogame. Então, quando eu pedia para o meu pai, eu ficava o ano todo pedindo, a mesma coisa. A única coisa de valor é que eu ganhei com uma bike e roubaram no dia que eu ganhei, na garagem. Agora, ó, o Pokémon, que ele tem de legal, é que ele é um jogo para todas as idades, então, os meninos aqui do Prédio, aqui de um daí, eles me amam, eles me chamam de e tinha do Pokémon. Eu já dei um monte de Pokémon que eu peguei e caí, eles ficam todos felizes. Eu achei que legal. Agora, Fernanda, eu queria te fazer uma pergunta mais ligada realmente à sua história, né? Você disse que é uma menina da Medrosa, que saiu de Jundiaí, uma cidade que na época tinha 300 mil habitantes, para conquistar São Paulo. Já tem 600. Olha, já dobrou, já dobrou. Enquanto eu fiquei trabalhando, eu só fui transando, né? Exatamente. E você foi para São Paulo, uma cidade de 5 milhões de habitantes, né? Hoje você é uma profissional de sucesso, como você mesmo disse, você é uma LinkedIn Top Voice. Entre tantas conquistas em seus 25 anos de carreira, eu queria saber o seguinte, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? Olha, eu estava falando antes de começar, né? Eu sou uma pessoa muito livre. Então, assim, eu não me casei, não tive filhos, não tenho cachorro nem garra. Tenho plantas, mas hoje em dia já tem um vaso que ele rega a planta sozinha por sete dias. É alta irrigada. Então, assim, como eu tenho... A minha mãe é uma pessoa jovem ainda, ela tem setenta e poucos anos, então também não tenho que cuidar dela ainda. Então, assim, eu tenho uma vida muito baseada no que eu quero fazer. Hoje em dia se fala muito de preconceito. Eu acredito que certas vezes eu passei por isso, mas eu não foquei nisso. Então, eu não sei nem contar pra vocês. Teve um cliente uma vez que me fez chorar, mas porque ele era latino-americano e era grosso, não era porque eu... O meu assistente ficou achando que eu era mulher. Mas eu não sei, tá? Eu chorei, depois eu saí de lá pra ir embora e continuei trabalhando. Então, assim, o zangado mesmo, às vezes, ele me deixava de cabelo em pé. Mas eu aprendi a lidar com essas coisas. Eu não fiquei focando, assim, sabe? se o cara fez porque eu sou mulher ou porque... Eu tive um pouco de preconceito pela idade também. Lá nos Estados Unidos, tem muita mulher da minha idade trabalhando na indústria de game. Aqui no Brasil, as pessoas são mais jovens. Então, assim, teve uma época que eu levava sempre um dos meus assistentes na reunião, porque a pessoa me olhava e falava assim, nossa, mas essa pessoa trabalha com game? Sabe? Eu sentia que tinha isso. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é assim, eu não focava nisso, entendeu? Se tem problema, eu resolvo. E esse fato de eu ser livre me proporcionou dois anos de viagem para o Brasil para os zangados, né? Se eu tivesse um marido, meu marido iria achar legal, né? Ela vai viajar com cara de 20 anos, ficar o fim de semana, né? Geralmente, os evites são o fim de semana. Isso me proporcionou conhecer muito a gente legal, ver que o Brasil não é só São Paulo e Rio, como todo mundo e Brasília, como todo mundo pensa, sabe? Tem gente bacana em todo lugar. Tem a melhor agência de publicidade que fez divulgação desvangada em Manaus. Uma super agência. Então, assim, isso abriu muito os meus horizontes. E no mercado de game, eu, como eu vou muito pra fora, eu fui a muitas E3, muitos eventos, eu acabei me tornando uma diferença aqui. Então, mas a minha empresa, por outro lado, é uma boutique e a gente tem, cada cliente tem um grupo que só tem de ele. Então, eu não tenho muitos clientes, né? Eu preciso selecionar, porque gente pra trabalhar hoje em dia é muito difícil na área de game. e pra trabalhar na área de game, você precisa ser gamer, mas você tem que saber o inglês fluente que eu falo pra você. A gente tem mais gamers do que pessoas que falam inglês aqui no Brasil, com certeza. Então, assim, eu fui montando a minha agência, os meninos que estão comigo hoje, eles já têm um Face 35 ontem. Eles estão comigo há 12 anos. os sênios, né? E aí eu fui montando através desse projeto de estágio que fica, o estagiário fica seis meses e quando ele é realmente muito bom, eu vou cá. Às vezes, até que não tenha trabalho naquela hora, mas se ele tiver tudo o que precisa na empresa, né? e fizer alguma coisa. Por exemplo, um editor de vídeo pra mim não tem necessidade de eu ter fixo, mas uma pessoa que sabe se comunicar, fazer relações públicas, que tem um inglês bom, é bacana. Aí a gente troca a figurinha com a Fernanda e pega o editor de vídeo aqui pro InsiderCast, né? Pra ajudar depois aqui na edição dos Nuggets e vai fazendo esse networking entre todo mundo aqui. e isso que é o legal de estar aqui todo dia, a gente conhece histórias, pessoas, faz contatos e vai entendendo melhor todos os universos que a gente traz aqui e hoje a Fernanda Top Voice, especialista em games, mostrou pra gente um cenário que às vezes muita gente, inclusive a gente, não conhecia, né? Então, eu acho que a gente aprendeu bastante aqui hoje com ela e, infelizmente, a gente tá chegando já no final, Fernanda, como é que faz? A gente marca a parte 2? Como é que chama mesmo quando a gente marca o nível 2 do jogo? Eu falei que eu falo 2. Imagina, a gente vai chegando no final já marcando aqui a segunda fase, né? O segundo episódio, o segundo capítulo. Pode matar o chefão, hein? Ai, gente, mas ninguém assiste o segundo capítulo, não tá bom já. eu raramente dou entrevista porque fica muito na minha vida e eu não sei se as pessoas têm interesse disso, porque a época que eu comecei era diferente, né? Mas é justamente por isso que é interessante, Fê, quando a gente vê a evolução tanto do mercado quanto das pessoas que estão construindo esse mercado. Isso, pra quem acompanha a gente, é um grande espelho, né? É um referencial mesmo. Então, não se importe, não. Todo mundo gosta de ouvir, e a gente, principalmente aqui, a gente adora ouvir histórias, e principalmente as histórias dos nossos convidados. Queria muito que você deixasse as suas redes sociais pra gente continuar acompanhando você nessa sua jornada de LinkedIn Top Voice e as redes sociais da sua empresa e o recado final pra quem tá acompanhando a gente, por favor. Tá, olha, as redes sociais que eu mais, a rede social que eu mais uso realmente é o meu LinkedIn, tá? Que é a Fernanda Domingues. e o meu Instagram que é uma coisa mais pessoal, aliás, que também é Fernanda Domingues. Eu não tenho mais foto pra colocar, viu, gente? Porque como a gente não vai mais em lugar nenhum... Ontem eu fui no shopping, aí tive... Foto virtual, vamos tirar uma foto nós todos aqui e depois vamos postar no seu Instagram. Ah, então, inclusive eu postei no LinkedIn ontem que eu ia pra aqui. postou, olha, a gente tem que curtir lá e marcar e compartilhar, pelo amor de Deus. Então, menino, você sabe que eu geralmente faço as coisas mais organizadas com uma fotinha e tal, mas a gente tá numa fase agora de fechar o balanço do ano passado e aí eu fico louca, você me põe um Excel na minha frente e eu desmaio. E aí acabou aparecendo um outro cliente muito em cima da hora que de ontem pra hoje e esse sou eu que vou atender porque é uma conta que precisa mais de matéria em mídias que não são gamers tipo de economia, eu tenho bastante experiência nisso. Então, eu acabei lembrando em cima da hora e aí eu fiz lá do meu jeitinho, né? Não ficou lindo que nem quando a menina da arte faz, mas pelo menos o recado tava lá, bastante gente falou que ia assistir e quem não assistiu também pode ver depois, né? O recado que eu dou é assim, ó, vocês procuram demais lá o Inclisão link pra perguntar se vocês podem conversar comigo pra ver o que fazer. Sim, eu tenho uma cósmica, gente, mas eu falo de novo que eu falo um milhão de vezes isso em inglês, 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 inglês. Tá? Eu até vou falar uma coisa que o professor vai ficar bravo comigo, mas eu ao invés de fazer faculdade eu estudaria inglês se eu tivesse dinheiro pra fazer só uma coisa. Que realmente é muito importante, muito. E uma outra coisa pra essa geração nova, eu sinto que vocês têm muita garra, muita vontade de trabalhar, mas por outro lado vocês acham que vocês já sabem um monte de coisa. E quando a gente tá começando a gente tem que ter a humildade de dizer eu estou aqui para aprender, eu não sei, mas eu posso aprender, né? As pessoas que passaram lá pela FD e foram assim são as pessoas que estão bem colocadas hoje. Eu tenho estagiário que eu perdi pra Itaú, duas, aliás. Tenho estagiário que eu perdi pra gente, perdi não, né? Que foi pra gente, tá grande, eu não me incomodo, tá? Porque eu, como eu disse, estágio é seis meses só e eu já até falo pra pessoa, vai procurando alguma coisa. E é isso, a gente tem que, quando a gente tem a vontade, a gente tem que abaixar um pouco a crise às vezes pra poder aprender. E o mercado tá aí, tem vaga, assim, tem vaga no Brasil, tem vaga lá fora, mas também não tem tanta vaga quanto procura. E uma outra coisa, não é que você é um bom jogador que você vai ser um profissional de game, porque a gente trabalhar é uma coisa, gente, lazer é outra coisa. Eu mesma já dei os burros na água duas vezes, aí que eu fui morar na praia, porque eu adoro praia. Mas aí, quando você mora na praia, a praia deixa de ser lazer, não é isso? Sim. E aí, quando a praia deixa de ser lazer, não é mais maravilhoso morar na praia, né? Aí você começa a ver o pessoal ouvindo som alto, aí começa a ficar chato, aí você começa a ver que a vizinhança não é tão bonita quanto a gente imagina. Se você é uma pessoa que lê demais, que troca muita ideia que nem eu, sabe? Assim, o pessoal de praia já é um pessoal mais que vive assim na barraca, não é um pessoal mais relax, aí chega uma hora que você já não tem mais assunto, né? Então, assim, é isso aí, trabalhar com game é bacana, tá? Não é uma carreira que pague muito bem ainda hoje, um profissional de tecnologia ganha muito mais com cara de game e, olha, TI é a profissão do momento, se vocês gostarem de matemática, de resolver equações e tal, vai fundo, porque pra esses profissionais não falta, entendeu? Seja na indícia de game ou fora dela. Olha, então, acho que a gente vai mudar aqui, ó, temos dois administradores aqui, o Fá, muito administrador do Insidercast, Cleiton adora um número, eu gosto muito de matemática também, acho que a gente vai abandonar o Insidercast e vai investir em TI, então. Eu acho que vocês devem fazer um cursinho aí, sabe que agora tem umas escolas que estão trazendo cursos de TI pra crianças de 5 anos. Que legal. É, porque a TI é a, é o nosso, é a linguagem do mundo da Ciccate, é algoritmo. Todo mundo vai ter que saber programar, essa é a realidade, vai ser o novo alfabetismo, né? É isso mesmo. A programação vai ter que ser alfabético. atrapalhado. Poxa, mas eu já aprendi a fazer o Word e Excel, gente. Não, volta pra aulinha de informática que agora tem mais uma modalidade de você aprender. Ó, eu não vou nem fazer tabela de Excel, né? Eu vou, eu tô fazendo o seguinte, eu vou estudar piano e talvez eu pinte alguma coisa, mas pintar é muito, mas piano, eu antes de morrer vou aprender. Eu garanto pra vocês, que é uma coisa que eu gosto demais. e aí se o espiritismo tiver certo na próxima encarnação, eu já volto pro campeão. Já volto preparada, né, Fê? Fê, queria, em nome dos meninos aqui, te agradecer mais uma vez pelo papo, por estar aqui com a gente hoje, mostrar pra gente nesse episódio que aprender, nunca é tarde pra aprender, como você tava falando agora, nesse seu recado final aqui sobre o piano, né? e que a gente precisa realmente tá sempre antenado, sempre estudando, sempre mergulhado e não basta ser um bom jogador pra trabalhar com game ou com qualquer coisa na vida, né? Não é porque eu gosto de música que eu vou trabalhar com música muito bem, né? Se eu não me dedicar, eu não vou ser uma boa produtora musical, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que o aprendizado ficou muito claro, assim como as boas histórias nesse episódio de hoje, queria agradecer a audiência dos insiders, agradecer ao Fá e agradecer ao Clayton, a gente se encontra num próximo Insidercast. Obrigado, Bá. Realmente, esse tema de games é muito querido por mim, né? Como eu disse lá no começo, a maior parte das boas memórias de infância eu tive na frente de videogame, então foi muito legal, mas eu tenho que também aqui deixar um insight que é o seguinte, os videogames há muito tempo já não é mais apenas uma forma de entretenimento, né? O mundo gamer evoluiu pra além do entretenimento e se tornou também uma maneira de você se conectar com novas pessoas e fazer negócios também. Então, empresas, pensem no mundo dos games com muito carinho e se for o caso e se for possível, gamifique os seus processos que vocês verão um salto de qualidade de performance no setor de vocês, tá bom? Insiders, muito obrigado. Fernanda, muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar o seu conhecimento com a gente e Fábio, muito obrigado e é com você. Obrigado, Clayton. Game Maníaco, a gente vai dar o gummy over aqui nesse InsiderCast, mas antes a gente tem os reclames finais aqui pra você seguir as nossas redes, o arroba InsiderCast no Instagram, no LinkedIn, mandar o seu contato, o seu e-mail com uma sugestão de pauta, críticas, sugestões no contato arroba InsiderCast.com.br. esse mesmo e-mail contato arroba InsiderCast.com.br você também pode patrocinar aqui o InsiderCast, ter a sua marca aqui com a gente e também você que quer produzir o seu podcast da sua empresa, você também pode entrar em contato com a gente no contato arroba InsiderCast.com.br e também pode contribuir com o canal, com o crescimento do canal também no e-mail contato arroba InsiderCast.com.br vou aqui dando game over nesse papo maravilhoso agradecer pela Fernanda, pelo Cleiton, pela Barra Rodrigues e pra você Insider. Muito obrigado, a gente se vê num próximo episódio porque eu fui!